Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Serafini, sou professor do Estúdio Online, sou consultor em Marketing Digital e eu tenho uma paixão, uma coisa de fã com o estilo de óbvio, sabe? Fico pensando na capacidade de um ser humano de criar um telefone como um iPhone, que junta tudo numa coisa só. Ele juntou também um produto com design, que agrega um valor tão legal que todo mundo quer um telefone como esse. Eu, você, qualquer um deseja ter um iPhone. Mas eu fico pensando também num problema, mas é voltado mais para o mercado de marketing digital. Já pensou que tem vários treinamentos por aí que as pessoas entregam tudo aquilo que não é o que o estilo de óbvio prega? Ou seja, tudo separado. Você tem um curso de estratégia separado, você tem um curso de imagem separado, um curso de anúncios separado, um curso de vídeos separado. E isso faz você perder tempo, dinheiro e energia. Eu conheço muita gente nesses anos como consultor que me reclama disso. Então a gente vai apresentar para vocês a semana do Marketing Digital e nela a gente vai entregar tudo numa coisa só. Porque a gente quer que você perceba que é possível empreender com sucesso. Empreender com sucesso compreende ver o seu negócio crescendo com estratégias corretas e que você consiga ter tempo para a sua família, para quem de verdade te apoia, que te dá energia para você seguir adiante. Está na hora de você mudar. E a Semana do Marketing Digital veio para isso. Ela vai acontecer do dia 6 ao dia 10 de novembro. Toda a semana vai ser online, gratuita e no último dia a gente vai reservar um dia presencial para que você possa tirar dúvidas conosco, assistir palestras com assuntos bem legais e o mais ainda, você vai poder fazer networking muito legais com outros empreendedores. Então a gente quer que você cresça. Vamos junto? Eu te espero na Semana do Marketing Digital. Um grande abraço e até logo. Tchau. 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 Tchau.